Em agosto deste ano, o país registrou um superávit na balança comercial de 3,77 bilhões de dólares. Isso significa que no mês passado, o Brasil exportou mais do que importou. As vendas para o exterior somaram 22,55 bilhões de dólares. Já as importações totalizaram 18,77 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. É o segundo maior valor exportado para meses de agosto. O único valor superior a esse foi em agosto de 2011, 26,1 bilhões de dólares. Importações foi o quinto maior valor importado para meses de agosto, sendo que o maior também foi em agosto de 2011, 22,3 bilhões de dólares. No mês, os destaques das exportações foram soja, aviões, minério de ferro e uma plataforma de extração de petróleo enviada para o Panamá. No caso das importações, os produtos com mais destaque foram petróleo bruto e automóveis de passageiros.